Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado, atuante, especialista em direito imobiliário e autor de vários livros de direito imobiliário. Professor Júlio, como que eu faço uma transação imobiliária de um imóvel usado? O correto sempre é fazer os atos iniciais. Hoje, isso depois de 10 anos, o pessoal chama de duidiligência. Nada mais é que atos iniciais. Mas, investigar a vida do comprador, do vendedor, o corretor de imóveis, o advogado, quando é contratado para dar uma proteção jurídica a essa transação, ele deve fazer isso. Solicitar certidões, uma auditoria. Essa auditoria é feita através de certidões de propriedade atualizada, certidão de distribuição cível e criminal, tanto da esfera estadual como da esfera criminal, no nome do comprador e do vendedor. Certidões trabalhistas de ações e execução trabalhista, certidão de protesto, auto de vistoria do imóvel, fazer uma vistoria para ver o que está sendo vendido e o que é objeto da transação imobiliária ou não. Um contrato bem feito, tudo isso vai impactar uma transação imobiliária de sucesso que atualmente é chamada de duidiligência. Legenda Adriana Zanotto